A segunda parte aqui da gravação eu não vou falar nada, certo? Eu só tô concentrado aqui e eu vou ter que customizar aqui a traseira também. Vou ter que soltar essa tampa preta porque tá empenada, né? Então, eu só vou ir ajustando a câmera nas posições pra você ir acompanhando. Lamento que tá um pouco distante, tá? Agora eu vou desmontar tudo. Esse deck aqui agora, ele quebrou a mesa, né? Então, eu vou pegar a mesa do outro, que tá em minhas mãos, né? E montar aqui. Vou ter que lavar o dedo mais uma vez com o isopropílico. Essa é a fara rua. Isso não queima não, isso arde. Aqui eu estou soltando, que eu vou tirar mesmo, ela já está solta. Isso é tudo. Então, vamos lá. essa mesa aqui vou aposentar ela tem um transformador, tem a chave liga e desliga aposentar, vira sucata vou entrar com essa mesa aqui que essa mesa já é tomada tripolar com enterramento tem a chave 110, 220 240 tem as quatro tensões mais completo porque o gravador que saiu é de um world wide para o mundo todo eu vou montar nesse deck aqui porque ele é mais novo e está muito mais conservado como rolopressores foi pouco usado então por sinal a cabeçote está com certeza o cabeçote está zero bala porém ele quebrou tudo porque parece que houve um tombo e foi empenado à frente a mesma coisa e foi muito bom porque ele foi muito bom e foi muito bom então ele é mais um bom e foi muito bom e foi muito bom e foi muito bom Aqui é meio chato mesmo, são os PC verde de fixação, essa frente aqui, ela vai sair. Recapitulando. Recapitulando, esse é pino chato, ele é 7001,34. Como a gente vai botar uma fonte Worldwide e é mais antigo, esse é mais antigo, 400812. O mais recente é 7004, eu tenho um número lá. Você está vendo, tem a voltagem aqui, a ligação é quadrada e ele tem tudo. Ele é o TCU, ele tem as 4 tensões, lá é só 120. Então, isso daqui eu pretendo montar nesse deck com as 4 tensões, porque dá mais flexibilidade para o cliente. E se ele pensar vender futuramente esse deck, quem adquirir sabe que foi feita aqui na AG essa manutenção. Então, acredito eu que fique até mais fácil para o cliente vender. Certo? E é um deck mais novo, né? Então, vamos continuar nossa montagem aqui. E aí A gente vai aproveitar tudo daqui. Só vamos mexer na mesa de baixo. Então, vou tirar esses parafusos aqui. Muito legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo? A mecânica toda se quebrou por causa do tombo. Vamos lá. 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 Olha, está nascendo. Aqui, se não me falha a memória, ele nasce e sai porque eu preciso abrir um pouco a mola, porque a mola está muito fechada aqui. Bom, tirei a mola aqui principal. O Eject, vamos soltar agora. Veio a mesa. Essa mesa, mesmo que as engrenagens estão novas, a gente vai com muito cuidado aqui, vamos aproveitar essas engrenagens. O aspecto da mecânica aqui está muito boa. Não quebrou nada aqui, apesar do tombo. O acionamento aqui do Play, as chavinhas aqui. O aspecto está muito bom. Mas, essa parte aqui, a gente vai ver depois. Eu vou tirar agora. Vou botar um lugar aqui. E não imagine quanta peça tem aqui em cima. Minha vontade era levar, transportar, mas quero ver como está a qualidade dessas peças aqui. A questão é, mais principalmente, esse aqui que a gente tem, tem o Play. Isso aí costuma ressecar muito. E a impressão que eu tenho da mecânica em si, ela está muito ressecada. Aí eu queria aproveitar aquela lá, deixar essa. Nem precisa tirar nada, nem o motor, porque é mais antigo. O motor pode estar cansado. Vou tirar o primeiro. Isso aqui descravou. Isso aqui está inteira. Deixa eu ver por que descravou. Deixa eu ver. Ah! Não, não posso. Äh, vamos embora. Não, não estou lá. É, tem, não estou bem. À primeira vez eu comparação. Como é, tá는데요? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.